Durante muito tempo a escola participou da Olimpíada da Matemática, mas nós nunca tivemos dois alunos destaques dessa Olimpíada. A escola participa há muito tempo, mas nós nunca tivemos. E, neste ano, nós tivemos dois alunos destaques da Olimpíada, que foram nossas duas amigas, suas duas colegas. E, assim, é motivo de muito orgulho. Por quê? Porque foram muitos participantes deste ano. Me mandaram um número, mas eu acredito até que tenha sido mais. Então, em meio a tantos alunos fazendo esta prova, nós tivemos estas duas preciosidades aqui. Elas se empenharam, elas fizeram a prova, creio eu, que com muito, assim, com muito cuidado, com muita atenção e obtiveram excelentes notas. E, por isto, elas receberam uma menção honrosa dos organizadores da Olimpíada da Matemática. Este prêmio vai ser dado no ano de 2017. Mas eu acho, eu acredito muito que, neste ano, não poderia passar em branco. Elas também teriam que ter um aumento delas na escola. Então, a Raíssa está segurando ali as medalhas. Eu gostaria também, não só, pode trazer, de dar as medalhas às nossas alunas. E eu gostaria de estender essas medalhas aos pais. Aos pais. Porque nós sabemos que os alunos, quando eles se destacam, com certeza nós temos pais comprometidos, né, junto com elas. Então, elas também vão receber uma medalha. Os pais também. Só que, é assim, são os pais só de uma aluna, tá? Os pais dela, infelizmente, não vieram para receber a medalha. Asso. Pode, 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 por a medalha. Vamos, Zé, pode aqui, ó. Vocês são parabéns, tá? Muito obrigada por vocês terem comparecido. Não é isso mesmo, vocês têm a força. E eu tenho certeza que ela está no caminho certo, porque a maior prova foi esse tempo que ela vai receber. Parabéns. Parabéns. Parabéns.